Nesse tutorial vamos ver como apagar um evento no full calendar, só lembrando você pode realizar o download do código fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vamos implementar nesse tutorial é o seguinte, vamos pegar o código fonte dos tutoriais anteriores e vamos implementar o apagar. Nos tutoriais anteriores foi implementado cadastrar, então estarei cadastrando um novo evento, reunião 15A, estarei selecionando uma cor verde, cadastrar, evento cadastrado com sucesso, temos aqui o evento, clicando sobre o mesmo eu consigo ver os detalhes e nesta modal ver detalhes vamos implementar o botão apagar. Ao clicar aqui no botão apagar eu estarei excluindo este evento, vamos confirmar, evento apagado com sucesso e já não temos mais o evento aqui no calendário, portanto é isso que vamos implementar nesse tutorial. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem vindo a mais um tutorial, você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais, combinado? Então vamos ao tutorial. Para começar eu vou pegar o código fonte do tutorial anterior, em seguida vou pegar o backup do banco de dados e vou fazer o upload para o phpMyAdmin, já tem a tabela events, somente agora eu tenho dois bancos de dados no meu PC, eu tenho o MySQL e MariaDB, então eu preciso estar indicando qual é a porta que o MySQL está utilizando. Vou aqui na parte de conexão e vou estar acrescentando mais uma define que vai ser o port, qual é a porta, no meu caso é 3308, vou estar colocando esta porta neste local, 3308 e vou estar acrescentando agora na conexão, então aqui vou colocar ponto e vírgula, mais um ponto e vírgula, em seguida a função port vai estar recebendo o que estiver dentro dessa constante port, para isso eu vou fechar aspa simples, ponto, ponto para concatenar e abrir novamente o aspa simples, com isso eu tenho o host, a porta e em seguida o dbname, vou tentar acessar agora, vou estar atualizando, acessou com sucesso, vou estar cadastrando um novo registro, estarei colocando reunião 15A, cadastrar, cadastrou com sucesso, evento cadastrado com sucesso, quer dizer que a porta que eu acrescentei está correta, fiz essa pequena correção, agora vamos para o apagar, e o apagar eu vou estar acrescentando um botão, quando eu clico aqui em visualizar, tem o botão editar, eu vou acrescentar agora um botão apagar neste local, então é no arquivo index, vou abrir o arquivo index, em seguida vou na janela modal relacionado ao visualizar, detalhes do evento, temos aqui o editar, neste local que eu vou acrescentar mais um link, para criar um link, em seguida o href eu vou estar deixando vazio, em seguida vou acrescentar um id, o atributo id vai estar recebendo a palavra apagar evento, em seguida vou estar utilizando o atributo class, e colocando os seletores do bootstrap, primeiro o btn, em seguida btn e a cor, neste caso eu vou colocar o vermelho, danger, estarei já finalizando a tag A, e vou colocar a palavra apagar, vamos confirmar se já está sendo apresentado, vou dar aqui um ctrl f5 para recarregar, clicando aqui em reunião, já temos o apagar, então agora, este id, quando o usuário clicar neste id, quer dizer que o usuário está querendo excluir, para isso vou aqui no js, e aqui no js personalizado, quando o usuário clicar, evento clique, aí sim que ele vai estar excluindo, coloco o cifrão do jQuery, em seguida hashtag porque é um id, qual é o nome do id, apagar evento, pego aqui o apagar evento, em seguida attr, e vou estar atribuindo um link, então se é um link, coloco href, ele vai estar direcionando para qual página, vai ser para uma página chamada processa, underline apagar, ainda não temos essa página, evento, ponto php, e vou estar passando também o id, porque eu preciso estar indicando qual evento que eu quero apagar, cada evento tem seu próprio id, então eu vou estar indicando qual id que eu quero excluir, e o id que eu vou estar atribuindo aqui, ele está no info event id, conforme já foi impresso o valor, então quando eu vou em visualizar id, eu estou passando o id que vem do banco de dados, é o mesmo id que eu vou estar enviando para apagar, agora eu estarei criando esse arquivo processa apagar evento, vou aqui na raiz, ctrl n para criar um novo arquivo, arquivo php, vai ser o nome processa apagar evento, finish, criou aqui o arquivo, neste arquivo primeiro vou estar iniciando a sessão, session underline start, depois que eu iniciar a sessão, vou estar incluindo a conexão com o banco de dados, include 11, ctrl espaço, eu quero acrescentar o conexão, já está sendo apresentado aqui conexão, agora eu preciso estar recebendo este id que eu estou passando, e este id que eu estou passando, ele está em uma variável id sendo enviada pela url, se é pela url, então é um get, utilizo filter underline input, qual é o tipo, como eu falei, está sendo enviado pela url, então é um get, qual é o nome da variável, é o id, simplesmente coloco id, e vou forçar para ele ser um inteiro, filter underline senetase number int, então deve ser um número inteiro, pois id é um número inteiro, não tem 1.5, e se 1, ou 2, ou 3, seria um número inteiro, depois que eu receber, vou estar atribuindo para a variável id, eu vou verificar se for diferente de empty key, ou se for um id, então ele acessa este if e tenta excluir, agora se não, acessa este else, e quando não conseguir excluir, eu vou ter uma mensagem de erro, essa mensagem vou estar salvando na seção session, seção chamada msg, conforme já estamos utilizando, e aqui vou estar atribuindo um alerta, vou pegar o alerta do bootstrap, no entanto já temos aqui no nosso exemplo, que seria no edit, no edit já temos uma seção, eu vou pegar este alerta, copio daqui, e colo aqui, vai ser vermelho, danger, e a mensagem, erro, o evento, não foi apagado com sucesso, e quando houver o id, aí sim que eu vou tentar excluir, primeiro eu vou criar a query, para excluir, vai ser um delete from, apague da tabela, vamos confirmar aqui, tabela event, então dessa tabela, where, onde a coluna id, tenha o mesmo valor que estiver no link id, vamos estar utilizando o binparan, para estar substituindo este link, depois, essa query, vou estar atribuindo para uma variável query event, agora eu vou estar preparando a query, primeiro eu pego a conexão, essa variável conexão, possui a conexão com o banco de dados, está aqui esta variável, em seguida vou estar instanciando o prepare, e qual vai ser a query, vai ser a query que está dentro desta variável, esta query aqui, que eu estarei preparando, e vou estar atribuindo, para uma variável chamada, cifrão delete event, para ser fácil de identificar, agora sim eu posso estar substituindo, este link pelo valor, para isso pego o delete event, em seguida, instancio binparan, e estarei substituindo, o link id, este link id, vai estar recebendo, o valor desta variável aqui, id, agora sim, já vou estar indicando, qual id que eu quero excluir, e agora eu posso estar apagando, pego a variável delete, em seguida, executar, execute, eu já estarei excluindo, mas eu não estou verificando, se ele conseguiu excluir com sucesso ou não, para isso eu coloco um if, se conseguiu executar com sucesso, caso seja true, este delete, quer dizer que conseguiu excluir com sucesso, agora se não, não conseguiu excluir com sucesso, quando não conseguiu, pego esta mensagem, e vou fazer o redirecionamento, header, location, e vai ser para o local, para o arquivo index.php, este mesmo redirecionamento eu vou colocar neste else, e quando conseguir excluir com sucesso, vai ter também uma mensagem, e vai estar redirecionando para o arquivo index, fixamente aqui, não é danger, agora vai ser suces, o evento, tiro este erro, o evento foi apagado com sucesso, vamos testar agora, vou dar aqui, um ctrl f5, para recarregar o projeto, vou clicar aqui, para visualizar, apagar, evento apagado com sucesso, e já não temos mais o evento no dia 22, vou cadastrar um novo evento, coloquei reunião 15A, verde, cadastrar, já temos este aqui, vou estar editando, colocando 151, cadastrar, na verdade não seria cadastrar, então vamos já alterar, é no editar, então é neste form aqui, que seria o edit event, vamos ver onde finaliza este form, o form finaliza aqui, então temos aqui o botão, o submit, não é cadastrar, vai ser salvar, e não vai ser verde, vai ser o laranjado, vamos ver como ficou agora, ctrl f5, estarei clicando sobre o mesmo, temos o editar, agora eu vou colocar mais um zero, alterar a cor, colocar esta cor aqui, e já temos o salvar, evento editado com sucesso, temos a cor, vamos tentar excluir, apagar, evento apagado com sucesso, portanto já estamos excluindo o evento, do full calendar, por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo, caso tenha gostado do vídeo, dá um like, e inscreva-se no canal, clicando na foto abaixo, e também vai ter a sugestão de, um tutorial, e de um curso, dê uma olhada lá no curso, combinado? e aí e aí e aí